Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma gameplay do PES 2017, é isso aí, eu sei que está chegando aí a nova geração, Play 5, Xbox, Series X, e eu estou trazendo um jogo velho aqui, é isso aí, porque infelizmente para nós, que somos fãs de futebol, aqui quem for fã de futebol, como é a maioria da população do Brasil, que gosta de jogar um videogamezinho também, os jogos da nova geração, então é essas coisas, então vamos tentar dar uma olhada aqui nos jogos mais antigos, jogos que tem uma gameplay daorinha, delicinha, para a gente que gosta do futebol, e PES 2017 é um desses, então vamos lá, vamos parar de enrolar, e vamos entrar aqui, infelizmente não tem mais o modo online, está desligado os servidores aqui desse PES, então a gente vai jogar uma partida contra o CPU, normal, vamos jogar aí um amistosinho, bonitinho, suavezinho, e vamos embora, e vamos embora, porque, cara, a gameplay desse jogo, para você que não lembra, é muito boa, é verdade, então vamos lá, direto aqui, a gente já tinha, que tem até hoje no PES, essa visão de fora do estádio, é muito bonita, né, aqui nesse PES ainda, os carros ainda ficam, se vocês prestaram a atenção um pouquinho antes ali, os carros ainda estão paralisados, hoje em dia eles se movem já, botaram um movimento nos carros, nessa época em que os carros ficam parados, mas os gráficos podem ver, hoje em dia está um pouco mais bonito, a iluminação melhorou e tal, mas é basicamente a mesma coisa, né, pode ver que não mudou tanto assim para o PES 2021 aí, os gráficos, né, as mudanças são pequenas, tem mudanças, são perceptíveis, acho que principalmente a iluminação, já era boa aqui nessa época, mas melhorou bastante, realmente, e, e, só que não foi, não é nada assim que você fique embasbacado, né, porque esse aqui também já é um PES da geração do Playstation 4, né, então, não tem muito o que falar, ele é basicamente a mesma base do jogo que a gente tem hoje em dia, né, foram mudanças bem pequenas e sutis na gameplay, nos menus, nesse tipo de coisa, a gente vai fazer aqui um Barça vs Arsenal, que são os dois times, dois times que tem licenciados aqui, para a gente não ficar jogando contra time com camisa genérica aí, né, contra o MD White, mas vamos lá, o Barça era muito bom nessa época, né, era o trio MSN, e a gameplay, cara, desse jogo, ela é muito delicinha, porque você está percebendo já quem joga o PES 2021 aí, PES 2020, você está percebendo já que a movimentação, ela é bem mais rápida, né, ela é uma movimentação que ela ainda tem, é basicamente as mesmas animações que a gente está acostumado a ver hoje em dia, estou jogando aqui no Estrela, hein, mas ela é mais ágil, assim, ela é mais rápida, você vê que os jogadores se movimentam de um jeito mais ligeirinho, digamos assim, sabe o ligeirinho do ratinho lá, o ratinho mexicano? Ele é mais ligeirinho, olha aí, tomei um drininho, e isso faz com que, caramba, chutaço, faz com que você tenha um sentimento mais parecido, como é que eu vou dizer com, eu quero dizer com o FIFA aqui, mas é porque, mas eu diria que estão mais parecidos com os PES antigos, assim, sabe, os PES do Playstation 2, o PES 6, o Win 11 10, aí, que a gente gostava tanto aqui, acho que a maioria da galera, realmente são os jogos mais, sei lá, que a galera mais gosta, né, de lembrar que tinha uma memória boa, Neymar Loiro aqui, ó, olha lá, Neymar e Messi Loiro aqui no Barcelona, nessa época era boa, mas então, você pode perceber que é muito mais rapidinho, você está vendo que tem o Sanches ali, ele deu uma, né, ele dá umas engasgadas, assim, então, nesse quesito, o PES hoje em dia, ele deu uma melhorada, né, ele não tem mais essas engasgadas nesse quesito, só que isso veio com aquele negócio que a galera critica bastante o PES, que é a tal da dureza, né, dos jogadores se sentirem, se sentirem um pouco de dificuldade na hora de controlar os jogadores, eu estou jogando no manual aqui, por isso que vocês vão ver que, às vezes, vai dar uns passos meio estranhos, mas, é, essa é a dificuldade que muita gente reclama, muita gente ainda escolhe o FIFA por conta do PES, ao invés do PES, por conta disso, né, cara, por conta dessa movimentação, que no FIFA é muito mais responsiva, né, o que você faz no controle aparece na tela quase instantaneamente, e no PES é um pouquinho diferente, você tem que considerar mais a movimentação do jogador, para onde ele está se movendo, você tem que pensar mais na frente, digamos assim, do que você só reagir ao que está acontecendo na tela naquele exato momento, né, e esse PES 2017 já não é tanto assim, ele já é mais reacionário mesmo, você realmente tem que ter, é, é, você tem que estar ligado mais nesse quesito, e tem que estar prestando mais a atenção no que está acontecendo na hora, e você consegue reagir bem mais rápido, por conta dessa movimentação mais ágil, dessa liberdade aí nos controles maior que esse PES te dá. Isso, aquilo que eu falo, eu acho isso mais legal, é mais divertido, tá, você sente uma... uma soltura melhor assim, você enquadra mais a gameplay, né, por conta de, é, você poder reagir mais rápido, então é mais legal, mas é óbvio que, né, eu entendo o que a Konami está tentando fazer, eu entendo essa modificação que ela fez no PES 2020 ali, né, a partir do... Na verdade, conforme foi passando, né, 2018, 2019, 2020, ela foi dando uma modificada e foi tentando trazer menos dessa... Porque, o que acontece, quando você tem essa liberdade toda que eu estou falando aqui, você acaba tendo vários probleminhas dentro do próprio jogo, dentro da movimentação dos jogadores, eles acabam apresentando, é... Como é que eu posso dizer, eles acabam pulando, né, então você... É como se ele fizesse um mini teletransporte no meio da partida, né, cara, que é uma coisa que... A gente pode falar aquele negócio, né, não é muito realista, né, não acontece na vida real, da perna do cara estar no lugar e, tipo, um milésimo de segundo depois a perna do cara estar no outro, né, ele precisa fazer o movimento completo pra poder, é, fazer aquilo, então isso acaba, é, causando essa diferenciação e acaba tirando um pouco desse realismo que a Konami tem tentado trazer cada vez mais, né, Então é por isso que ela tem, é, achado essa mudança, né, por isso que ela tem tentado fazer essa mudança, deixar o jogo mais realista, então ela tem que fazer com que os movimentos dos jogadores sejam mais realistas, né, porque, querendo ou não, essa é uma das partes que faz com que esse comportamento seja melhor. E aí a gente sente um pouco dessa travada porque, na vida real, você tem infinitos mais movimentos do que você tem num jogo, né, num jogo você precisa programar cada movimento que o jogador vai fazer, né, não tem como ser uma coisa natural igual na vida real, você tá num pé lá, você pode escolher botar um pé no chão e pular com o outro e tal, você pode escolher fazer essas coisas, enquanto no jogo, se não tiver essa animação, né, se alguém não tiver programado isso dentro do jogo, você não consegue fazer isso, né, então é uma coisa que eles precisam ponderar, né, a gente quer ser mais realista, a gente quer mais diversão pro jogador, então eles têm que ir nessa linha, nessa corda bamba aí que é bem complicada de você se equilibrar e acaba realmente dando essa, essa diferenciação entre a galera, né, a galera que prefere o FIFA, cada ano tá ficando mais porra louca, né, mais perna passando por dentro da perna, mais perna passando por dentro da bola, e isso vai gerando um número de problemas que eu acho que não é válido, eu acho que o sistema do FIFA não é válido, mas eu acho também que o sistema do PES hoje em dia podia ser mais aproximado com esse aqui, tá, que não é tanto, não é tanta porra louquice assim, mas é um jogo que eu sinto que é muito mais, é, é muito mais gostoso de jogar, ah, esse é o bagulho, sabe, é mais divertido e tal, ele não tá aquela coisa que é do FIFA, que é uma loucura completa, é, né, perna passando por dentro da perna toda hora, ele é um pouco mais, é, regrado, digamos assim, né, ele tenta ainda mais buscar esse realismo um pouco maior, mas também, é, nossa senhora, eu vou mandar essa bola lá na lua, até que não foi não, foi boa, é, mas também, ele, eu acho que a evolução que a Konami foi tendo, ela focou muito no realismo e esqueceu um pouco da diversão, e acabou, é, prejudicando um pouco, eu acho que se eles seguissem nessa linha aqui, fossem só, sabe, você dando uma, uma, como é que eu posso dizer, uma melhorada, assim, você sabe, você vai aparando as arestas, aparando as coisas que estão erradas, sabe, se eles fossem nesse, é, nesse caminho, ao invés de ir pelo caminho que eles forem, eu acho que a gente estaria muito mais feliz com o PES hoje em dia, apesar da gameplay do PES, eu não achar ruim não, tá, eu acho que quando você se acostuma, você acaba entendendo, mas essa aqui, cara, quando você, quando eu voltei pra jogar, eu não joguei o PES 2017, eu joguei só a demo, tá, eu acabei não, eu jogava FIFA nessa época, eu não joguei muito dele, mas, ao vim do PES 2021, direto pra esse jogo aqui, cara, eu sinto que, cara, eu ia me divertir muito mais agora que eu entendi como é que, nossa, que passe horroroso que eu dei, agora que eu entendi como é que a gameplay do PES funciona e eu venho pra esse, eu consigo perceber que esse PES aqui, porra, eu ia me divertir muito mais, ia ser um PES que eu teria muito mais facilidade pra me adequar saindo do FIFA do que foi no PES 2019, por exemplo, que foi o meu caso, né, cara, então, é, esse aqui era o PES que a Konami tinha que ter apostado e tinha que ter realmente tentado divulgar pra galera do FIFA, porque eu sinto que a gameplay é, da galera, pra você fazer essa mudança, né, sair do FIFA aí pro PES, esse aqui seria o jogo realmente mais indicado, cara, porque a gameplay, ela, você tem muito esse sentimento da velocidade, da, da, da responsividade dos controles, muito maior do que você tem hoje em dia, né, eu, eu sou ruim aqui, por isso que eu não, eu tô jogando manual também, por isso que eu não tô conseguindo fazer muita coisa, mas você pode ver que tá divertido o jogo, tá lá e cá, a galera vai pra cima, ataca, tô jogando contra a CPU na estrela, a inteligência artificial desse jogo também parece ser melhor, não sei, eu não joguei tanto assim aqui ainda, mas a impressão inicial que eu tenho é essa, de que a CPU, ela ataca mais, ela vai mais pra cima, ela abre mais espaços e tal, então, é, tem várias coisas desse jogo que me parecem ser melhores do que do PES atual que a gente tem, né, cara, o que, na minha opinião, é um absurdo, né, é um absurdo, é, porque os jogos continuam saindo ano após ano e você voltar pra um jogo anterior e ver que tem coisas melhores nesse jogo, sendo que é a mesma engine, sendo que é a mesma, basicamente a mesma base, tá, eu acho inaceitável e é, é aquele negócio de você perceber que a galera que trabalha no jogo às vezes não tem um entendimento tão grande assim do que tem que melhorar dentro do jogo, né, cara, então é meio frustrante pra nós que somos, ah, os consumidores, né, a gente que realmente tá, tá triste essa, essa geração nova aí no, né, essa geração do Play 4 e Xbox One, realmente foi bem triste pra gente que gosta de jogo de futebol, né, cara, foi, ai, ai, foi complicado, foi complicado, mas é, é bom a gente voltar com essa nostalgia, é sempre bom a gente olhar o passado pra gente entender o que aconteceu e ver as coisas que a gente pode, é, pegar dele, né, e tentar trazer pro futuro, né, cara, e eu acho que esse jogo aqui seria um jogo excelente pra Konami dar uma olhada, ver a galera aí comentando, falando que o jogo é bom e tal, pra Konami dar uma olhada aqui e ver os planos que ela pode fazer lá pro PES 2022 ou pro futuro da franquia, né, cara, então, é, eu tento trazer aqui pra galera também que, que é consumidor aí pra vocês voltarem, se vocês tiverem a oportunidade aí e tentarem dar uma olhada, é, e entenderem, né, o que que, o que que fazia desse jogo ser tão legal e o quão bom pode ser, sim, um jogo, é, com essa gameplay, né, cara, então, é, esse é o objetivo desse vídeo e, ó, que toque do Suárez aí, que toque do Suárez, mas vamos lá, vamos pros pênaltis, ninguém ganhou nada, eu dei mais chute, não, eu dei mais chute, eu dei mais chute que eu dei um chute no gol, pelo menos, vamos lá, pros pênis, vambora, Neymar, Messi, sua caramba, que saudade disso aqui no Barcelona, hein, Neymar, Messi, Suárez, Iniesta, nossa senhora, hein, quem gosta do Barcelona aí deve estar muito triste agora, vendo que hoje em dia, tem o Messi ainda pelo menos, né, mas o que vem abaixo do Messi é o Griezmann, nossa senhora, é um absurdo, mas vamos lá, vamos ver os pênaltis também, que hoje em dia é uma coisa que a gente reclama bastante, pelo menos eu reclamo muito do PES, que o pênalti do PES é uma bosta, vamos ver, é, eu acho que é a mesma coisa aqui, vamos lá, vamos olhar, vamos tentar bater aqui, vai, vai lá, Neymar, eu acho que é a mesma coisa, é, tô percebendo aqui, vamos ver o goleiro, o problema é o goleiro, essa batida também aí foi a 2 por hora, né, não vou reclamar disso, eu bati muito mal, vamos ver, Alexis Sanches, ó o goleiro, rapaz, foi lá na caixa quase, hein, o goleiro não pulou tanto, hein, o que eu reclamo muito hoje em dia é que o goleiro do PES pula parecendo uma maria louca, vamos ver, parece que ele não pula tanto nesse jogo, hein, eu não tinha batido pênalti aqui ainda antes, parece que ele pula de um jeito normal aqui, cara, vamos lá, é, agora o Kerstegen deu uma voada ali, mas pelo menos não tá, porque hoje em dia, tipo, a cada 3 pênaltis, 2 o goleiro agarra, tá ligado, é um absurdo, de tão fácil que agarra pênalti no PES novo, mas aqui parece que não, hein, eles mudaram esse sistema também, que porcaria, ó lá, é, é, o Kerstegen tá voando, mas eu não sei, mas parece que a animação da voada não é tão escrota igual é hoje em dia, não sei se é da minha cabeça, o que que tá acontecendo, mas, né, vocês que jogam aí, vocês concordam comigo, discordam, eu não sei não, hein, vamos lá, ô, ziu, caraca, mano, que droga, tá bem mais difícil, cara, no novo, no PES 2021, cara, eu pego o pênalti toda hora, tá ligado, vamos lá, Inês, vamos lá, Inês, boa, que batida, caraca, até o pênalti é melhor nesse jogo, cara, que absurdo, cara, como pode, cara, esse jogo de quatro anos atrás, né, é quatro anos atrás, mano, é muito absurdo isso, cara, vamos lá, naquele canto lá, naquele canto lá, pior que era naquele canto lá, se eu tivesse pulado, tem que confiar mais na minha, ó, até o Messi ali, que fez o pau, tem o Stagg batendo no chão, que acabou? Não, não, tá, eu ia falando, não acabou, né, agora a gente vai pros intercalados, vamos lá, mas cheirando, mas cheirando, caraca, ó, bateu o rasteiro, o pulo de pênalti vai ser eterno aqui, pelo visto, vamos lá, vamos agarrar, vamos agarrar, tá lá, não, caraca, e ó, olha aí, é diferente sim, hoje em dia, o canto que você escolhe pular, ele pula, não tem, nossa, cara, esse pênalti aqui é melhor, porque hoje em dia, você escolhe o canto, você não escolhe se você vai em cima ou se você vai embaixo, nesse aqui, você ainda tinha que escolher se você vai em cima ou se vai embaixo, porque ali eu fui no canto certo, só que eu fui em cima e ele bateu embaixo, puta que, por que que eles mudaram isso, cara? É tão melhor assim, cara, é tão mais parecido com uma disputa de pênalti real, tá ligado? Vamos lá, tá, merda, caraca, tá, 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 vai, 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 não quero ver o Messi fazendo o face palm de novo, vou tentar dar uma cavadinha no meio do gol, vamos ver, nossa, que susto, caraca, Sérgio e Roberto, valeu, mas achei que ia dar na trave ali, no travessão, vou tentar agarrar essa, agarrar essa, foi, pra fora, nós, eu fui lá, hein, eu fui lá, Ter Stegg, é o nome dele, fechou e a gente consegue a vitória, na verdade ele não agarrou, né, mas ele foi lá, ele fechou o canto, conseguimos a vitória e, cara, chegamos à conclusão do que? Que esse pass é melhor em praticamente tudo que o pass atual, acho que a física da bola e tal, tem mais animações no dia hoje, é óbvio, tem várias coisas que são melhores no dia hoje, mas o sentimento geral, assim, sabe, o sentimento de diversão é muito maior nesse pass, não tenho dúvida disso, cara, absurdo, mas é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, deixe nos comentários aqui o que você achou desse vídeo, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto, pra ajudar a gente na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Tchau, tchau!